Hoje eu queria comer uma pizza. Não, melhor ainda. Queria comer um calzone. Um inteiro só pra mim. Rapaz! Cada dia que passa, você está mais comilona. O quê? O que foi que você disse? Calma. Era só brincadeira. Você ficou sabendo que se mudou uma milionária aqui para o nosso bairro? Milionária? É. Ela se mudou lá para aquele condomínio que a minha tia mora. Nossa! E lá só tem mansão. Essa menina tem a nossa idade e vai estudar lá na nossa escola. Maravilha! Isso é perfeito. Eu estava mesmo precisando arrumar uma amiga milionária. Quer dizer, não só porque ela é milionária. Estava precisando de uma nova amiga mesmo. Sei. E ela é bem bonita. Mas peraí. Como é que você sabe de tudo isso? É porque a minha tia foi lá para dar as boas vendas para a família dessa menina. E aí ela já pegou amizade com eles e ficou sabendo de todas essas coisas. Pegou até o Instagram da menina. É. A sua tia é bem fofoqueira mesmo. Ei! A minha tia não é fofoqueira. Calma. Eu digo isso no bom sentido. Eu não sei se existe um bom sentido nisso. Tá bom. Foi mal. Esquece isso vai. Olha lá ela. A milionária que o Guaya me mostrou no Instagram. Tenho que ser amiga dela. Ela é milionária. Pode comprar um monte de coisa pra mim. Oi. Oi. Você é nova aqui? Sim. Acabei de me mudar. É. Bem que eu percebi mesmo. Porque eu nunca tinha te visto aqui antes. Seja bem-vinda. O meu nome é Joaquina. Obrigada. O meu nome é Ariely. Oi, Ariely. Oi, Brian. Você conhece ele? Sim. Acabei de conhecer ele. Ele estava lá no condomínio onde eu moro. Joaquina. Essa é a vizinha da minha tia, que eu falei pra você. Ah. Ele já tinha falado de mim para você. Ah, é. Verdade. Ele comentou. É o que tinha me esquecido. Acho que é porque na hora que ele me falou, eu não tinha prestado atenção direito. Sabe, aqui na escola depois da aula, a gente tem o costume de ir lá no Poim do Açaí. Tem? E onde é isso? Ah. É aqui pertinho. Se você quiser, você pode ir lá comigo hoje, depois da aula. E desde quando o pessoal aqui da escola faz isso? Desde sempre. Nossa. Nunca fui convidado. Você gostaria de ir junto comigo, Ariely? Sim. Mas é claro. É, amiga. O Açaí estava maravilhoso. Estava mesmo. Eu gostei muito daqui. A gente pode vir aqui todo dia, se você quiser. Ah. E obrigado por ter me pagado o Açaí hoje. Bem hoje eu esqueci de trazer a carteira. Ah. Tudo bem, amiga. Não tem problema. É. Eu imaginei que não ia ter problema mesmo. Afinal, você é milionária, né? Foi só uns trocadinhos pra você. Eu fico muito feliz de ter já feito novos amigos por aqui. Achei que seria difícil. E eu fico muito feliz de ter feito uma nova amiga assim como você. Sabe, amanhã é o meu aniversário. E eu estava pensando em ir lá no shopping pra comprar um presente pra mim. Amanhã é o meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário. Nossa. Que legal. O que você acha de ir hoje lá no shopping comigo? Agora. É. Pode ser. Pode ser. Eu só vou ligar para o meu pai para avisar. Nossa. Você estava com fome mesmo, hein? Você não vai querer comer nada, não? Não. Estou sem fome. Aquele Açaí me encheu muito. É. Você tem cara de quicar um pouquinho mesmo. E além disso, eu tenho que aproveitar porque hoje eu venho aqui com você. Minha nova melhor amiga. Que tem um cartão black. É. Eu não ligo de pagar para os meus amigos. Ah. Que ótimo. É muito bom saber disso. Sabe, eu estava pensando em ganhar um iPad de presente de aniversário. Aquele iPad Pro, sabe? Sei. Esse aí é bem caro. Ah. Mas você é milionária, né? Pra você é de boas comprar. Você está querendo que eu compre para você. É porque nesse ano, eu não vou ter festa de aniversário, sabe? Então eu acho que ninguém vai lembrar. Acho que eu nem vou ganhar nenhum presente. Ah. Tudo bem. Eu compro para você. Obrigada. Você é a minha melhor amiga. Sabe. Depois que nós formos lá na loja pra comprar o iPad. Eu estava pensando da gente ir comer no restaurante japonês. Restaurante japonês. Sim. O que você acha? Você não gosta de comida japonesa? Sim. Eu gosto. Mas você vai aguentar comer mais alguma coisa ainda. Mas é claro. Aqui sempre cabe mais. Mas, restaurante japonês é bem caro, né? Ah. Mas você é milionária. Então você pode pagar. E amanhã é meu aniversário. Tudo bem. Então vamos ir no restaurante depois. Nossa. Um tablet novinho. Isso não é um tablet. Isso é um iPad Pro. É tudo a mesma coisa. Não é não. Esse aqui é da Apple. E é o mais caro do mundo. Eu não sabia. Que você estava podendo assim comprar um desses. Deve ter sido muito caro. Fui eu que comprei para ela. Nossa. Você é milionária mesmo, né? Eu comprei para ela de presente de aniversário. Presente de aniversário? Sim. Hoje é o aniversário dela. Ué? Mas o seu aniversário não foi no mês passado? Não. Aquela lá foi só uma festa de aniversário do meu batismo. É que na minha religião, a gente faz festa no aniversário de batismo. Fazem festa de aniversário de batismo. Mas não fazem festa no dia do seu próprio aniversário. É porque o meu pai gastou todo o dinheiro com essa festa de aniversário do meu batismo. Que aí não sobrou nada para fazer a minha festa de aniversário. Amiga. O que você acha da gente fazer uma festa do pijama hoje lá na sua mansão? Festa do pijama. Hoje. Pode ser. Você quer ir também, Brian? Eu? É que geralmente essas festas do pijama são só para as meninas. Não. Acho que isso é preconceito. Você está convidado hoje também. Vamos poder jogar videogame, assistir filme e comer um monte de bobagens. Não. Tô dentro. E podemos fazer as unhas também. Acho que as unhas eu não vou querer fazer, não? Nossa. Essa mansão é linda. E é enorme. Mas eu acho que eu cheguei muito cedo aqui. O Brian nem chegou ainda. E o mordomo da Ariel e pediu para aguardar aqui. Mas eu tenho certeza que aqui nessa mansão tem um monte de comida gostosa. É hoje que eu tiro a barriga da miséria. Oi, Joaquina. Chegou cedo. Não. Acho que foi você que chegou atrasado mesmo. E se a Ellie demorar muito, eu vou acabar indo na cozinha comer alguma coisa. Oi, pessoal. Oi, amiga. A sua mansão é muito linda. Já tem alguma coisa para comer? Já está com fome. Não. Só para saber. Eu estava pensando em começar jogando o Play 5. Que chatice. Eu vou lá na cozinha ver se eu consigo comer alguma coisa. Maravilha. Eu nunca joguei o Play 5. Você vai gostar. Amiga. Será se eu posso usar o banheiro? Mas é claro. Vai lá. Sinta-se em casa. Obrigada. Sua mansão é incrível. Gostei muito de conhecer vocês. Alguns momentos depois. Que estranho. A Joaquina não voltou até agora. Do jeito que ela é comilona. Deve ter se perdido na cozinha. Vamos atrás dela. Ai, minha barriga. Credo. Você está bem. Eu comi muito. Minha barriga está doendo. Minha nossa. Que cheiro horrível. Acho que você borrou as calças. Oi, meninas. Oi, Gustavo. Pietra. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Mas é claro. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? O quê? Mais do que você está falando. Não. É porque hoje mais cedo. Ouvi a sua mãe lá no mercadinho. Estava maior fila. E aí, ela começou a xingar todo mundo lá. Dizendo que precisava passar na frente das outras pessoas para ser atendida logo, porque está grávida. Não, Gustavo. Acho que você deve ter confundido ela com outra pessoa. O quê? Não. Não é possível. Eu tenho certeza que era sua mãe Pietra. É possível que a sua mãe está grávida e não te contou, amiga? Não, amiga. Se ela estivesse grávida, eu iria saber. Pessoal, o papo está bom, mas eu tenho que ir agora. Até mais. Nossa. Mas que estranho. Parece até que ela saiu correndo, depois do que eu falei. Oi, filha. Oi, mãe. Hoje nós vamos jantar fora. Estou morrendo de vontade de comer na churrascaria hoje. E temos que aproveitar que crianças de 5 anos não pagam. Mas mãe, a minha irmã já tem 7 anos. Ninguém mais cai nessa. Você tem que parar de ficar fazendo isso toda vez. Mas a sua irmã é pequenininha. Ela parece uma menina de 5 anos. E isso sempre dá certo. Não sei por que você está reclamando agora. Mãe, você falou lá no mercadinho que estava grávida. Ah, sim. É, falei. Tive que inventar isso na hora. Estava muito calor e a fila estava enorme. Eu tinha que voltar logo para casa para estender a roupa. E você ficou xingando as pessoas lá no mercado, mãe? Que foi que te disse isso? Mãe, você não pode ficar fazendo essas coisas. Uma hora você vai acabar se dando muito mal por isso. Mas de que coisas você está falando? Mentindo para as pessoas e fazendo barraco na rua. Senhora Georgina. Oi, dona Raimunda. Tudo bem com a senhora? Estaria melhor se você tivesse me pagado o dinheiro que está me devendo. Ué, mas eu lembro que eu te paguei. Ficou faltando 50 reais e você disse que iria me pagar na terça. E hoje é terça-feira. Nossa, eu tinha me esquecido disso. E acabei gastando tanto dinheiro. Mas fique tranquila. Na quinta-feira eu te pago. Amiga, você foi na churrascaria do meu tio ontem? Foi sim. Por quê? É porque o garçom disse pro meu tio que a sua mãe falou que a sua irmã tinha 5 anos. Não, amiga. Acho que ele deve ter confundido com outra pessoa. É. Foi exatamente isso que... Ou disse pra ele. Por que a sua irmã já tem 7 anos, né? Sim, amiga. Filha. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa. Por que você voltou aqui na porta da escola? Você esqueceu sua agenda escolar lá no carro. Eu vim te trazer. Obrigada, mãe. Senhora? Olá, senhor policial. A senhora é dona daquele carro preto parado do outro lado da rua? Sim, sou eu mesmo. A senhora estacionou em local proibido. O quê? Não pode ser. Na hora que eu estava estacionando eu olhei e não tinha nenhuma placa informando que era proibido. Vocês devem melhorar as sinalizações de trânsito. Assim fica difícil para a gente. Senhora, daqui mesmo onde nós estamos dá para ver a placa de proibido estacionar. Eu vou ter que multar a senhora. Não, você não pode fazer isso. Eu já estou indo ser policial. Só vim entregar a agenda escolar da minha filha. Eu entendo. Mas você já saiu do carro. Então eu devo dar a multa. Não, isso não é justo. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou chamar o meu advogado. Mãe, nós não temos um advogado. Mas que vergonha. Pare de fazer barraco na frente da escola. Você está fazendo eu passar vergonha na frente de todo mundo. Mas que vergonha. Porque a minha mãe tem que ser assim. Ela fez o maior barraco na frente da escola. E aquele policial ainda quase prendeu ela por ela ter ameaçado ele. Agora todos vão rir de mim aqui na escola. Olha só, é a filha da barraqueira que quase foi presa na porta da escola. Vão embora. Me deixem em paz. Mas é claro que nós vamos embora. Não queremos confusão com você. Se não, é capaz que a sua mãe venha aqui fazer barraco por isso também. Não fale assim da minha mãe. Olha só, ela está bem bravinha. Ela deve ter puxado para a mãe dela. Deve ser barraqueira também. Saiam daqui, antes que eu dê uma voadora em vocês. Voadora? Oi senhora inspetora. Ninguém vai dar voadora aqui nessa na escola. Vamos para a diretoria. O que? Mas eu não fiz nada. Você acha que pode ameaçar os alunos dessa escola? E acha que não vai acontecer nada com você? Mas eu só estava me defendendo. Eles que começaram. Eles estavam me provocando. Ok. Então agora vão os três para a diretoria. Agora vocês vão aprender a respeitar uns aos outros. Isso é inadmissível. Minha filha é inocente. É tudo culpa daqueles outros dois delinquentes. Eu nem expliquei ainda o que aconteceu. A senhora precisa se acalmar. Eu estou calma, senhora diretora. Só estou dizendo que a minha filha é inocente. Ela nunca faria mal nem a uma formiga. Hoje já tivemos um dia muito cheio. Já basta o que aconteceu aqui na porta da escola com aquele policial. Aquele policial não deveria ter me dado aquela multa. E eu já avisei a ele que eu não vou pagar. Mas que vergonha. Como vou para a escola amanhã agora? Já não bastava barraco que a minha mãe fez na porta da escola. E ainda quase foi presa por aquele policial. Depois eu ainda vou parar na diretoria. E ela faz outro barraco lá na escola. Todo mundo vai ficar tirando sarro de mim. Filha, eu fiz bife com batatinha. O seu prato favorito. Estou sem fome. Mas por quê? O que está acontecendo? Já faz dias que você está me tratando assim. Hoje eu fui parar na diretoria. E você nem me perguntou se eu tive alguma culpa. E ainda faz a minha comida favorita. Sei que você não fez nada de errado. Você é uma boa pessoa. Mãe, estou muito chateada com você. Eu não gosto dessas coisas que você fica fazendo. Mas que coisas? Do que você está falando? Você fica me fazendo passar vergonha toda hora. Mente para furar a fila do supermercado. Mente para pagar mais barato na churrascaria. Fica arrumando barraco na rua toda vez. E ainda fica devendo dinheiro para os outros. Oh, me perdoe filha. Você tem razão. Eu não queria te magoar. Prometo que a partir de agora, não vou mais fazer essas coisas. Pode entrar. Senhora Georgina, vim receber o meu dinheiro. Qual a desculpa você vai dar hoje? Você está me chamando de cabrita mentirosa. Eu não disse nada disso. Pois tome aqui o seu dinheiro. Ótimo. Agora eu aprendi que eu nunca mais devo emprestar o meu dinheiro para certos tipos de pessoa. A senhora está bem? Sim. Obrigada por fazer o certo, mãe. Eu te amo. Já foram mais de 50 mil robux sorteados aqui no canal. E durante esse mês, eu vou sortear muito mais robux. Para participar, você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu nick do roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então não perca tempo. Deixar o like no vídeo.